E aí, tudo bem? Bom. Bom dia. Ai, meu Deus, foi um gatinho, meu alcance. Sim, é, cara. Oi, tudo bem? Tudo. Como é o teu nome? Rafaela. Ah, sim? Bem-vindo. Marcos. Meu amor, essa aqui é a Dora, a mãe da Rafaela. Prazer. Obrigada. Igualmente. Foi ela que me salvou quando eu tava me afogando. Você lembra que eu te falei que uma moça tinha me salvado? Então. Como é que eu podia esquecer? Eu vi você em Búzios. Hum? É. Ah, eu tô lembrando também, mais ou menos. É que você foi num restaurante de minha mãe trabalha? Restaurante do Maradona. De quem? Ô, filha, explica direito. O nome do homem é Garcia, mas o apelido é Maradona, porque ele é argentino. Ah, muito apropriado. Agora chega, né? Essa aqui, quando começa a falar, não para mais, você sabe. Rafaela, eu espero que você goste do que eu mandei fazer no jantar especialmente pra você. Ih, eu como de tudo. Sou boca boa. Você falou que você ia me mostrar a casa inteira. Vou mostrar a casa toda pra você. Curiosa, hein? Muito curiosa. Mas eu prometi, eu vou ter que mostrar, né? Agora vem cá. Enquanto as meninas colocam a mesa, eu vou mostrar a parte de baixo, tá? A casa inteira não dá pra mostrar porque ela é muito grande. Mas amanhã a gente faz esse passeio. Tá bom? Vamos embora. Helena, não faz tudo o que ela quer. Porque essa garota é abusada, vai acabar te alugando. Imagina, adoro você lidar com criança. Sei e adoro. Vamos embora. Ó, aqui. O que é que você está fazendo aqui? Isso, você tá me machucando. Eu sou convidado da sua mulher, você não sabia? Fala baixo. Você tá com raiva? Por quê? Olha, eu não sabia que eu ia te encontrar aqui. Pra mim, pra mim você tinha desaparecido. Pra sempre. Tava morto. Agora sabe que eu não tô morto. Arruma uma desculpa e vai embora daqui. Senão nós vamos começar a ter problemas. Ah, é? Mas em Búzios você não parecia estar preocupado com problemas. Nem tava tão agressivo assim. Pelo contrário, você tava tão carinhoso. Em Búzios, a situação era outra. Aqui, aqui você vai me complicar. Meu Deus do céu, você não sabia quem era você. Muito menos que você era casado com essa mulher. A Helena, essa mulher tão, tão fina. Meu Deus, tão decente. Mas agora sabe. Pronto. Você manda daqui, vai. Você tá pensando que eu sou o quê? O que que é? Você tá pensando que eu fazia a minha vida lá em Búzios? Que você me pegou, me usou e vai me jogar fora? Olha aqui, meu amigo. Eu tenho nome. Eu tenho endereço. E eu não tô aqui pra complicar a vida de ninguém, não. Pelo amor de Deus, esquece, Búzios. Tudo aquilo que aconteceu, esquece. Foi uma aventura. Passou. Acabou. Passou. Mas marcou. Tudo que marca não acaba assim na vida da gente só porque a gente quer, não. Demora. O que você quer dizer com isso? Nunca consegui esquecer você. Nunca. Você marcou. Marcou muito. Quanto você quer pra sumir? Não sou uma garota de programa, não. Olha, eu não sou isso que você tá pensando. Eu sou. Eu sou uma mulher direita. Eu sou mãe de família. Mas por que que tem tantas janelas nessa casa? Porque tem muitos quartos. E tem, ó, tem biblioteca, tem escritório, tem sala de... Tem muita coisa. Você, você bebe alguma coisa? Um drink? Um? Um drink? Um drink? Não, um drink não. Obrigadão. Você não quer nem uma tacinha de vinho? Obrigada, Helena. Eu fiz uma promessa. Bebida alcoólica, não tô tomando pelo menos por um mês. Talvez eu até quebre minha promessa, não sei ainda. Bom, o jantar tá na mesa. Vambora? Ai, vamos que eu tô morrendo de fome. Então vambora, vambora. Vambora. Vem, amor. Uhum. Tchau.